Será que é todo mundo mesmo? Ah! Eu vou mais um pouquinho, 2x0 e 1 do grafite. 2x0, Santa Cruz. Só que o grafite não joga, não. Acabou a bobagem? Então 3x2 superar. 3x0. Então 3x2 superar. 3x0. Então 3x2 superar. 3x0. Então 3x2 superar. 3x0. Coelhão, 2x1. A gente regula lá em Pernambuco. Coelhão, 2x1. Coelhão, 2x1. Coelhão, 2x1. Coelhão, 2x1. Santa Cruz, 2x1. Santa Cruz, 2x1. Santa Cruz, 2x1. Santa Cruz, 2x1. Uhhh... ... ...